E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Os vários índices de inflação têm metodologias diferentes de apuração. Os IGPs, entre eles o IGPM, têm um peso mais forte de preços no atacado, que sofre maior influência do dólar. É o caso de produtos agropecuários e minerais negociados no exterior, as commodities. Por isso, estão fechando o ano em nível mais alto que os índices ao consumidor, como IPCA, que é a inflação oficial. É um problema para quem tem contratos corrigidos por esses índices. Como os aluguéis. Sempre cabe uma negociação. Se o contrato acertado prevalecer, o reajuste vai ser quase o dobro de quem usa a referência oficial. Porém, de modo geral, a inflação cedeu bastante neste final de ano. Tem sido uma boa surpresa e já alterou as previsões para os juros básicos. O mercado ainda espera alguma elevação da Selic em 2019, como forma de o Banco Central manter a inflação sob controle. Mas uma variação pequena. Inclusive porque a acomodação dos índices tem relação com o desempenho ainda meio fraco da economia. A atividade econômica vem em recuperação, mas está longe de voltar ao nível anterior à crise. O comércio, por exemplo, teve um desempenho neste Natal bem melhor que no ano passado. Só que com o atual ritmo de retomada, conseguiria chegar ao patamar das vendas de 2014 lá para 2020, o que não dá muito espaço para grandes remarcações de preços. Os momentos de inflação mais pressionada ao longo do ano coincidiram com reajustes mais pesados dos preços administrados, como é o caso de energia e combustíveis. A normalização das chuvas e o recuo do dólar após eleições levaram ajustes para baixo, que colaboraram para a deflação registrada por alguns índices desde novembro. A torcida é para que não haja uma reversão desse movimento no próximo ano. O dólar é um dos fatores que pode atrapalhar, vem rodando acima das projeções do próprio mercado, principalmente por fatores externos. Até alimentos podem sentir os reflexos, mas por enquanto o que temos é a inflação mais baixa, que ajuda na recuperação do poder de compra dos consumidores. Assim como a manutenção dos juros básicos baixos tende a estimular o consumo. O problema por aí é que os juros ao consumidor permanecem bem distantes da taxa básica definida pelo Banco Central. Uma boa noite.